Pausa nas eleições municipais para uma votação bem mais divertida. Ainda faltam quatro meses para o Carnaval de 2017, mas na noite de terça-feira a nova corte já foi eleita. Simpatia, carisma, beleza, alegria e, é claro, samba no pé, são alguns quesitos que os jurados levam em consideração na hora de escolher a rainha do Carnaval e o Rei Momo. O Ilana Adães, dançarina de 21 anos e ex-princesa do Carnaval de 2016, recebeu a coroa e está pronta para reinar. Então a reação, sem dúvida nenhuma, um pouco em estado de choque, mas muito feliz em ver que todo o trabalho realizado no palco, em apresentação, em entrevista, foi com muito êxito, com muito sucesso, que me tornou a rainha do Carnaval de 2017. Fábio Damião dos Santos Antunes, músico de 31 anos, mal pôde acreditar que vai comandar o maior Carnaval do mundo. Para mim é um sonho, sabe? Eu, como já disse, já almejo isso há muito tempo, uns quatro anos, e eu sei o tamanho do meu sonho. Eu estou mega feliz e eu quero ser mais um folião no meio da folia, eu quero ser mais um rei a fazer história. O Rei Momo recebe a chave da cidade das mãos do prefeito, na véspera do Carnaval de 2017. A partir de agora, a nova corte vai participar de eventos nas quadras das escolas de samba e comandar a folia até fevereiro.